Boa tarde, doutor Jabas, tudo bom? O senhor é o secretário ou não? O senhor é o chefe de vigilância sanitária? Coordenador de vigilância. Da vigilância sanitária? A respeito dos dois episódios de lixo hospitalar armazenado de forma inadequada aqui. Doutora Viviane, qual a experiência que a senhora tem, esse risco ali, o que a senhora acha? É alto. Hã? É risco alto. É um alto risco? Uhum. Não, não. A senhora vai passar as informações para o doutor Jabas assim que ele chegar? Um relatório entregar para ele e depois qualquer outro comentário vocês conversam com ele para ver o que ele vai fazer, né? Muito bem, doutora. Muito obrigado. Obrigado, doutora. Pelo acompanhamento. Muito obrigado. Porque na verdade é ali, né? Aí lota, a gente não sabe qual o motivo da lotação e acabam trazendo para dentro do hospital lixo, né? O lixo hospitalar, ele... Senta que lá vem a história. Ficou acomodado numa sala porque houve o aumento da demanda no feriado, não houve paleta, mas ele não está armazenado de forma inadequada. Mas aquela quantidade de lixo foi... Ele não oferece risco nenhum daquela forma. Não oferece mesmo com aquela proximidade ali próximo dos internados? Pede a senhora, pede a senhora, o nome completo e a... Maria Tereza Giannerine Freire. E eu sou diretora técnica do Departamento Regional de Saúde, um da Grande São Paulo. Dano, dano. O lixo hospitalar, ele é regido tecnicamente, né? Por condições formais de manuseio, de armazenamento, né? De recolhimento. Isso aí é... A Anvisa e as vigilâncias sanitárias determinam a forma correta. Em não sendo assim, ele pode provocar doenças. Então é um grande perigo, né? É um grande perigo de saúde. O risco é para pérforo cortante. Ele está protegido dentro de uma caixa, ele não tem risco nenhum. Mesmo aquela quantidade enorme que tinha? Se ninguém meter a mão dentro da caixa de lixo, não vai ter risco nenhum. Mas a forma é adequada daquela maneira? Ela está armazenada dentro de uma sala onde não está exposto ao tempo. Mas aquela sala não está adequada para o armazenamento do lixo? O lixo só precisa estar em um local onde ele não pega chuva. Doutora Viviane, qual a experiência que a senhora tem, esse risco ali? O que a senhora acha? É alto. Hã? É risco alto. É um alto risco? Uhum. Não, não. A senhora vai passar as informações para o doutor Jabas, assim que ele chegar? É, eu vou fazer um relatório entregar para ele e depois qualquer outro comentário vocês conversam com ele para ver o que ele vai fazer, né? Muito bem, doutora. Muito obrigado. Obrigado, doutora. Pelo acompanhamento. Muito obrigado. Para não destruir a caixa. Então o senhor concorda com aquele lixo lá? Não, não é o lugar ideal, mas se o reservatório está cheio eu vou pôr onde? Tem que pôr em uma outra sala, ele não pode ficar exposto ao tempo. E quando põe ali não oferece risco para os pacientes? Não. A vigilância sanitária não atua em cima disso, no hospital, com luta, alguma coisa? Ele não oferece risco para ninguém. Se ele está acomodado dentro da caixa, a caixa não está furada, não tem risco nenhum. Então não tem por que atuar. É uma coisa temporária. O que a população tem a ver com isso? Quando o hospital não tem mais lugar de colocar e colocam dentro do nicrotério? É uma sala que é pouco utilizada e por isso é colocada lá. Como poderia colocar na lavanderia, desde que não pegue umidade, não tem risco. O senhor garante que não tem risco algum? Não. Se a caixa não está rasgada, não tem risco nenhum. Mas se a caixa porventura estiver rasgada, aí já oferece? Se alguém meter a mão na caixa, vai se espetar com uma agulha e corre em risco. O único risco é se espetar com uma agulha. Fora isso, não tem risco nenhum. Agora, é por isso que a caixa tem que estar íntegra. Se ela está íntegra, está em um lugar onde ela não pega chuva, não tem problema nenhum. Ela pode ficar armazenada um mês, dois, não é o ideal, mas pode acontecer. Mas não foi o que aconteceu. Ficou um tempo por causa do fim de semana prolongado. E o fato de um gato cair no corredor do hospital, o que o senhor acha disso? Eu não sei o que aconteceu. O gato subiu em algum lugar e caiu. A gente não tem como evitar que um gato suba num telhado. Mas o senhor acha que o gato estava atrás do telhado ou atrás do quê? Seguindo a cadeia alimentar do gato, o que o senhor acha que ele foi atrás do quê? Pode ter ido atrás de ratos, de comida, um monte de coisa. Mas isso não é certeza. O senhor acha que o hospital tem um trânsito forte de ratos aqui, doutor? Onde tem resto de alimento, pode ter rato. Não tem o esgoto. Tudo isso pode favorecer o aparecimento de ratos. Mas não foi visto rato. O senhor, como chefe da vigilância sanitária, o senhor garante que o seu hospital ainda não está contaminado? Contaminado de quê? Com essas suspeitas de ratos para todo lado, do lixo. Não tem risco. O lixo hospitalar não contamina ninguém. Desde que a pessoa não meta a mão dentro da caixa. E o rato? O rato, se ele estiver contaminado com leptospirose, ele vai contaminar. Mas isso ele pode contaminar aqui, na rua, ou qualquer lugar. Mas não foi visto rato. Só o gato? Gato tem em todo lugar. Doutor, é costumeiro um gato cair do forro de um teto, de um hospital? Um gato, um bichano. Um gato. O que o senhor acha disso? Eu acho isso surreal. Só se o gato fez o quê ali? Um ninho, uma moradia. Geralmente, seguindo a cadeia alimentar, o gato vai atrás do quê? Do gato. Será que o gato foi o chacal desse rato? Não, na tua casa não aparece rato, gato de vez em quando não aparece rato? Não, o único gato que tem lá sou eu, que eu sou um gato preto, né? Eu não sei onde você quer chegar com essas perguntas. Não. Gato e rato tem em todo lugar. O gato preto? É. Mas no hospital é de se estranhar, né? Não, mas ele entrou, você vai fazer o quê? Como é que você impede? O portão é aberto, tem rede de esgoto. Terminou a entrevista. Tudo bem, então. Obrigado. Vamos. De bosta! De bosta!